Agora, nós vamos falar da outra parte da prática, que foi a interação inseto-planta também dentro e fora da mata. Então, ao contrário da parte anterior, da descrição da comunidade, nessa aqui é mais livre. Vocês vão descrever as interações que vocês observaram e tentar, juntamente com a descrição, tentar discutir se há mais espécies endofíticas do que isofíticas nas áreas abertas e fechadas. Então, se elas estão mais presentes no interior do que na área aberta, a partir das observações. Falar dessas interações, que são essas interações. Por exemplo, se eu tenho o que é uma galha, o que é uma mina, se vocês observaram eventos de predação, se vocês observaram diretamente a interação. Por exemplo, algum inseto que estava predando, se alimentando da folha, uma lagarta, por exemplo. Então, aqui é mais livre. Caso o seu grupo tenha feito somente nas árvores com DAS maior do que 3 centímetros, vocês também devem deixar claro isso. Que somente algumas árvores foram avaliadas e não todas as árvores do quadro. Caso você tenha observado todas as árvores do quadro, também deixe claro. É interessante também que junto com a descrição dessas interações, vem um conjunto relatório fotográfico. Então, que essas interações observadas durante a prática de campos, sejam inseridas através de fotos. Então, foi recomendado que fossem tiradas fotos dessas interações, e para que elas estejam presentes e ilustrem o seu relatório. Quanto maior o número de ilustrações, melhor as interações vão ficar representadas. Para finalizar, vem a discussão. Então, a discussão, você vai agrupar os resultados que você encontrou durante a sua análise de dados. Eles devem ser apresentados sempre comparando as duas áreas, e aí vocês devem discutir se houve diferença ou não entre as áreas. Vocês devem também falar das suas percepções do ambiente, e das diferenças que você observou ao fazer a amostragem, tanto na área aberta, quanto na área fechada. Essas informações vão possibilitar que você discuta em relação às diferenças ou não encontradas nessas áreas de floresta. E a partir dessas informações, então, você vai poder explicar os resultados obtidos. Vocês devem tratar também da cobertura de docel de herbáceos, se existe diferença entre a área fechada e aberta, e o porquê, além das interações ecológicas. E, juntamente com essa discussão dos dados, vocês também devem responder algumas questões que estão presentes nessa aula 29 e 30. Então, só uma atenção, que não é para ser respondido como um questionário. Como tem a pergunta 1, você responde a pergunta 1. Você deve responder as perguntas ao longo do texto. E uma das perguntas é sobre se você poderia indicar uma variável climática que estaria influenciando, por exemplo, na diferença entre essas áreas. Então, vocês devem dissertar sobre isso e sobre todas as outras questões. Lembrando que não é em formato de questionário, é ao longo do texto. Então, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. E, qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo na sala de teoria, tanto na plataforma quanto no 0800.